Eu tive uma amiga minha, Renata, porque não é uma pessoa que eu gostava muito. Ela tinha 18 anos, ela conheceu um parceiro, aí saiu e tal, transaram, não usou preservativo. Ele era casado, a mulher já estava com problema, além da mulher estar, ele passou para essa minha amiga. Aí minha amiga engravidou e tal, só que a criança, Deus, foi tão bom, que logo assim que ela descobriu os sintomas, ela procurou o médico, então ela procurou o médico, aí começou a fazer o tratamento. O tratamento dela já serviu para o bebê. Então o bebê, beleza, com dois anos que o neném estava já praticamente criado, ela faleceu. Tem uma lei que foi promulgada pelo presidente do Estado, para o direito e o dever de pessoas vivendo com a VIH. Ela tem o direito de se mariar, a pessoa que vive com a VIH. Mas o dever é anunciar ao partenário, ele deve dizer ao seu partenário, que é meu estado. Se o partenário aceita, é o médico que vai ajudar a eles, porque é o médico que vai ver que não é qualquer estado, que é qualquer jeito, ele vai gerar um filho profissional com o neto, mas acrílico com os sintomas. Então o médico irá seguir o movimento e que vai pedir a símbolo dele e para eles, eu vi a vida de seu corpo, o mother e a mãe, que ela quer reconcê-lo. Então ele pode concerr-lo, e ele pode crouca-la, e para proteger o partenário e também para proteger o bebê. O caso do HIV, por exemplo, com os aumentos, o Si a HIV ocultas, não acontece com os riscos, não acontece com os riscos. Eu tenho que fazer isso. seguiu o caminho do hospital para tomar todos os check-ups, para tomar testes de sangue, se o filho está bem. Mas foi desculpado, porque o filho que eu criava naquela época em 2001, eu entreguei um bairro prematuro. Mas, porque eu passei o conselho, eu tenho que aceitar que eu dou bairro a um bairro prematuro. Mas, porque eu estou orgulente, porque o filho está saudável, é vivo, e ela está negativa de HIV. Hoje em dia, eu soube a um bairro a um bairro, mas eu soube a um bairro a um bairro. Eu soube a um bairro, mas eu soube a um bairro. Eu soube a um bairro, mas eu soube a um bairro, Você vai comer aqui ou não. Quando você vai comer home, você vai comer. Eu não sei por que você vai comer. Eu quero dar uma becação proibida a gente hoje. Eu vou dar uma becação proibida. Quando ela estava em Urugua, ela estava fechando a galerinha. Ela começou a se usar uma palestra de vida de um papel. Isso era uma palestra. Agora, a gente estava fechando o lixo e não sentia os traços. Isso era mais uma palestra. Eu fui educando para todos os homens. Eu estava comendo muito de repente porque era um museu. Um lugar a mesma coisa. Um museu porque ele estava vivendo. O Muruguês nos conhecia a ela. Quando ele trabalhava com sabe, ele estava me dizendo que ela ia fazer o culto de uma angela. Ele estava reposando em um museu. e a gente que as pessoas que estão se desvazendo, a gente que as pessoas que estão se desvazendo. Mas eu o olho para mim, o que é que é o meu Deus?